Olá! Nesse vídeo nós falaremos sobre o editor de textos do Mundo. Nós já encontramos ele em outros vídeos, vocês já devem ter visto ele por aí. Esse editor de texto, por exemplo, aparece quando nós vamos modificar os dados do nosso perfil. Veja ele aqui. Esse é o editor de textos do Mundo. Nesse editor, ele tem algumas funcionalidades que vocês devem conhecer desses processadores de texto, como o Word e o Writer do LibreOffice, assim como os editores online, Google Docs ou até o Word Online. Bom, o editor nos permite fazer marcações no nosso texto e automaticamente já visualizamos como que ele apareceria para os outros usuários. Nesse editor, se clicarmos nesse primeiro botão aqui, ele expandirá as suas funcionalidades. Muitas delas vocês já conhecem, mas algumas aqui são novidades. Falaremos de algumas delas. Bom, ele funciona basicamente como os editores de texto conhecidos, como a marcação de um trecho para deixá-lo em negrito ou em itálico. Basta clicar sobre esses botões. Se quisermos, então, fazer uma lista, basta clicar ali e fazemos aqui lista, lista 2 e por aí vai. Ok? Bom, e quais são as novidades aqui? As novidades aqui são, por exemplo, esses três botões que estão aqui meio apagados. Esses três botões são botões de criação de links para um determinado espaço. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar um link aqui em Universidade Federal de Santa Catarina, vejam que os três botões ficaram mais escuros. Basta eu clicar nesse botão para inserir o link. Então, eu poderia escrever aqui o link da UFSC. com opções de abrir uma nova janela, abrir janela pai, ou etc. Um título que auxilia na leitura dos deficientes audiovisuais. Link para a página da UFSC. Como você pode selecionar uma classe qualquer. Tem várias outras opções que você pode marcar, com opções até avançadas, onde você pode usar um JavaScript e informações para abrir a página em um formato diferente. Por exemplo, com barra de endereços, sem barra de endereços, etc. Então, vamos inserir esse link. Vejam que ele fica diferente, mas se nós clicarmos aqui, nada acontecerá. Só vai acontecer algo quando salvarmos e acessarmos a página do perfil. Outros links, outros botões que vocês não devem ver facilmente nos editores de texto, é o botão de enviar uma imagem, ou utilizar uma imagem existente, fazer uma formatação, e o de envio de vídeos. Vou pegar aqui um vídeo recente, um arquivo que eu já tenho aqui no servidor. Vou enviar um desses vídeos aqui, na realidade. E vejam, ele vai carregar o vídeo e vai permitir que eu inclua esse vídeo junto ao texto. Mesma coisa para as imagens. E o que é interessante no Moodle da UFSC, é que o vídeo que você inclui, ele automaticamente aparece embutido na sua página. Basta vermos os vídeos que vocês estão acompanhando, como por exemplo, esse do Introdução ao Moodle, ou os vídeos que vocês estão vendo aqui. Certo? Bom, veja o que o vídeo carregou já. E ele vai aparecer aqui, só como um link, só como um nome. Não se preocupem. No momento que o Moodle encontrar essa marcação, ele irá colocar o vídeo embutido. Para aqueles que têm conhecimento maior e gostam de mexer nas formatações em HTML, basta procurar por esse botão. Se você clicar nesse botão, ele abre um espaço aqui, onde ele tem as marcações HTML e JavaScript. Não que aqui tenha o JavaScript, mas CSS também tem, mas ele também permite algumas marcações JavaScript. Ok? Bom, Esse é um dos editores que tem no Moodle. Eu vou só salvar aqui para a gente visualizar como o vídeo apareceria. Se eu for o meu perfil agora, eu consigo ver a alteração que eu fiz. Vejam, o vídeo aparece aqui. Eu conseguiria visualizar o vídeo. Assim como o link, quando eu clico no link, ele me abre uma nova página para o site da UFSC. Tchau. 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 Tchau.